A CIDADE NO BRASIL Isso faz parte do desafio? Dentes! Dentes gigantes! Exutilante! O pergaminho não mencionava um monstro gigantesco e raivoso que vivia nos túneis sob Lua Clara? Agora que você falou, eu acho que eu lembrei de ter lido alguma coisa sobre um guardião de Lua Clara que a gente tem que dominar. Arqueiro! As frases estavam muito confusas. Nós temos que sair daqui. Vamos, teletransporta a gente. Eu... eu não consigo. Cintilante! Por quê? Por que não? Porque não tenho recarregado meus poderes! O quê? Para me recarregar, eu teria que pegar todo o poder da Pedra da Lua, o que significaria admitir que ela realmente se foi. Todos já estão agindo como se ela não importasse. É como se ninguém se lembrasse dela, ninguém ligasse. Estamos tendo uma coroação porque ela se foi e todos estão agindo como se fosse uma festa divertida, mas não é! É claro que não é. Eu só achei que falar sobre isso, sobre ela, seria doloroso. Eu tenho que cuidar de você, Cintilante. Foi a última coisa que ela me pediu para fazer. Eu queria que hoje fosse perfeito, só que... Nós não sabemos o que fazer. Eu também não sei, mas talvez a gente possa descobrir juntos. Aonde você escolheria ir, sempre estaremos com você, lado a lado, Cintilante. Mesmo que no caminho tenha um monstro gigante de cristal? Principalmente se no caminho tiver um monstro gigante de cristal. Isso é mamão com açúcar pra gente. Nós somos feras em desafios. Então vamos. Hora de arrasar. Pela honra de Cristal! Isso faz parte do desafio? Dentes! Dentes gigantes!